Olá pessoal, tudo bem? Aqui Clem falando E hoje estou trazendo mais um vídeo para esse canal E hoje a gente vai jogar com 8 bits E com a... Piper Rosa No combate É isso E... Gente, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo Porque a primeira vez eu estava gravando com a Valentina Aí não saiu a voz dela Aí a segunda vez Estava sem memória, mas sei lá Aí agora eu vou estudar Eu tenho isso Eu estou doado Não, 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 não Eu adoro a caixa dele de graça Eu vou morrer Eu vou me matar É sério? Nossa, foi isso mesmo que aconteceu? Nossa, que loucura Não perdi nada Não ganhei nada Isso é bom Vamos jogar mais uma partida com 8 bits Aí depois a gente joga uma de Piper Rosa E eu vou ver se dá tempo E eu vou ver se dá tempo de fazer uma partida ao Catar Azul Que eu comprei ela Eu vou ver se dá tempo Eu acho que vai dar, né? Porque... Porque eu vou perder rapidinho então geralmente Não, mas é sério A segunda... O segundo vídeo que eu tinha gravado Eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei de Piper É sério Eu ganhei de Piper Aí... Foi sido muito bom Eu tinha feito várias limitadas, mas... Vamos lá Não para de reclamar Beleza, galerinha do YouTube É... É... Eu não... Eu vou pegar aquela caixa É mesmo que eu achei que vinha alguém Eu gostei dessas kitas Muita gente que não... É... Eu gostei da remodelação no caso Teve muita gente que não gostou da remodelação Mas... Eu gostei Que? Por que que tá atravessando a parede? Por quê? Socorro, socorro Tô cercada, tô cercada Foi rolo alto-fire bonita ali Ameem Vai se ver Mas a gente vai se ver aqui Vai estar realmente Você é boas trafegas Então, tá legal O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Não tenho não tenho não tenho não tenho não Nem vem cara, nem vem nem vem Pra cara, para, para Para ajuda Para ajuda Eu vou, vou ligar Só parair, ó Oh, não, não estou tão cansado Mano... Porque... Vox... Gente, se agora vocês devem Trecear, que não trecear Ninguém vai ter Pra ver Não Vai, vai, vai Só para ela As minhas iguanças Tem que morrer! Eu tô vendo os vagabundo aqui Vendo os vagabundo que eu me risco aqui Deu em troféu né Não, não tá, deu em troféu Será que o caixa deixa que a ca... Opa! Peguei essa caixa grande Grande ca... caixa grande Pode vir um lendário em um beijo Um beijo mais É, vamos lá Espera aí que horas são Eita Que? Socorro Hein? Beleza, Brawl Stars Beleza Beleza Ainda tá gravando Ainda tá gravando Sai daqui, sai daqui Sai daqui Ainda tá gravando Ele tá fugindo com a vida Não, eu acabei de começar a partida Eu comecei a partida Que? Opa! Meu Deus! Tô legal Tô legal Mataram esses caras ali Vem aqui, chega perto Vem aqui, chega perto Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Pra cobrir Pra cobrir, mano Não tô fazendo nada Eu não sei Eu não sei o que que eu faço Eu acho que eu vou pra cima dele Mas aí eu tenho que restar Não, nossa Não, nossa Não me acerta Pelo amor de Deus Ih, esse é moitinha pra sempre E aí Rけれp Instead Concordi Tenho propicê Eu tenho que dar 4 minutos Opa! Eu quero ser um canto, eu quero ser um canto Eu quero ser um canto Que desesperado Eu gosto dessa animação Obrigado Vamos lá Só a última vez Eu já te odeio Então, peita Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho muito ganho Se você ganhar em primeiro Eu vou ficar muito feliz Se você não ganhar em primeiro Se você ganhar em segundo Eu também vou ficar muito feliz Eu não ligo pra essa coisa de primeira e segunda Olha o que você ganha Ah não, tem o caro ali de cima Ó que fire bonito, salva minha vida Ehehe Agora sim Agora sim Tá indo no caminho Agora sim Sai Sai Dolly 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 Que barulho gostoso Tem um forno Oca do solar Tá aqui Tá aqui Pronto Morreu Vai, vai 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 Ah Se matasse ele ia ficar feliz Eu nem lembro que nem Mario 10 Power Cups Muito bom, muito bom 11 Power Cups Talvez não porque eu não consigo chegar lá Legal, 11 Power Cups Mesmo assim eu vou morrer porque eu sou uma brincadeira Não, 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 não Não faz isso comigo, pelo amor de Deus Ah meu, para cara Não tô atirando você, eu não tiro nem a seta É agora, é agora, é agora Eu vou morrer, eu vou morrer Segundo lugar Tá ótimo E Fecha a vitória Encerrando o vídeo É isso galerinha Esse foi o vídeo Gostei do resultado do vídeo Valeu, falou Meu Deus do céu Falou